O Direto da Concentração E aí Boni, o que você tem achado da experiência de estar jogando a Libertadores com a camisa do Flamengo? Pô cara, então a experiência é a melhor possível de estar representando esse clube gigante É o maior clube do Brasil, uma competição de alto nível que é a Libertadores É a competição nível sul-americana, estamos indo em busca de um título inédito também para a categoria Para o clube também, então a experiência é a melhor possível E Aguin, qual é a responsabilidade que tu acha de usar a faixa de capitão Numa competição tão importante que a Libertadores Sub-20? Acho que é uma responsabilidade boa Ter uma postura ali tanto fora e dentro de campo para incentivar a rapaziada também Acho que ser um espelho também Mas acho que é uma responsabilidade grande Portanto, vários jogadores grandes que passaram pelo Flamengo usaram essa faixa de capitão Tanto na base, tanto no profissional E acho que é isso, independente de eu ser capitão Vários atletas também têm essa postura Mas acho que fui escolhido ali E acho que é isso, para cima E aí, Boni, como é que está sendo o seu início de ano aí? Esse treino profissional na pré-temporada dos Estados Unidos Agora Libertadores com Sub-20 Fala um pouquinho para a gente aí Então, Iaguinho Pô, as coisas vêm acontecendo muito rápido na minha vida, né? Ano passado, que eu passei um ano muito difícil de lesão Fiquei um ano todo sem jogar Tive a oportunidade na Copinha, né? De jogar Joguei dois jogos na Copinha E aí fui chamado, né? Para estar integrando o profissional Para fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos Pude estrear lá, graças a Deus E, pô, cara, se eu fosse pensar nisso há um ano atrás Não estaria pensando, não estaria imaginando que eu estaria vivendo isso Então, tenho muito que agradecer a Deus por tudo que eu estou vivendo Nessa fase também, estamos bem na Libertadores também, em busca do título E é isso que vem sendo, né? O começo desse ano aí Espero que seja um ano de muitos títulos, muitas vitórias e conquistas Iaguinho, me conta o que você sentiu na sua estreia pelo profissional no Carioca esse ano Acho que é uma sensação inexplicável Acho que nem nos meus melhores sonhos estaria estreando pelo profissional do Flamengo Um clube gigante, enorme, tanto no Brasil quanto na América Latina Acho que um dos melhores dias da minha vida Por ter estreado no profissional do Flamengo, mesmo sendo no Carioca Um campeonato muito importante para a gente E acho que é isso, agora é dar seguimento no trabalho que eu tenho feito aí Desde o ano passado E agora manter o foco nessas Libertadores e ao longo desse ano aí Acho que desde quando a gente se conheceu, começamos a jogar junto Acho que fizemos uma boa companhia ali um para o outro Um ciclo de amizade e irmandade também Narigodão, Carbone Não, nada a ver, irmão Crocão Acho que desde o momento que a gente começou a jogar junto ali Conseguimos se entrosar bem dentro de campo Até por ele ser canhoto e ser destro Com um característico um pouco diferente dentro de campo Mas acho que a gente sempre busca evoluir um ou outro Cobrar também da melhor forma possível E acho que é manter isso para o longo da temporada Agora na Libertadores Esse entrosamento bom que a gente tem É verdade Então é isso que o Iago falou Desde que eu cheguei no Flamengo O Iago está um pouco mais de tempo aqui no Flamengo que eu Mas desde que eu cheguei aqui no Flamengo A gente vem jogando juntos Já são três, vamos fazer quatro anos já Três anos jogando juntos E a parceria só vem aumentando O entrosamento só vem aumentando A irmandade também que a gente fez fora de campo O Carbone é tranquilo Acho que às vezes eu atrapalho ele um pouco Porque às vezes eu dou um pouquinho mais tarde E às vezes ele já está querendo dormir Acho que há poucos dias também eu dou uma atrapalhadinha nele ali Às vezes eu jogo um jogo com os moleques no celular Ontem também fui fazer um lanche ali Mais tarde ele já estava dormindo Acho que deu uma incomodadinha nele Mas tranquilo Eu estava fazendo um misto quente E ele já começou a mexer na campo ali A gente sempre tenta ajudar um ao outro Dentro de campo e fora de campo também Corrigir Então eu creio que isso é muito importante também Para o desempenho do time Essa amizade que a gente tem Dentro e fora de campo Fala nação Contamos com o apoio de vocês Nessa próxima partida contra o Sporting Cristal Já estamos classificados graças a Deus Mas o próximo jogo é sempre o mais importante Então o que a gente conta com o apoio de vocês Para que a gente possa terminar a fase de grupos Com chave de ouro Com 100% de aproveitamento Flá TV É mais Flamengo para você Tamo junto nação É nóis Flamengo para você